Acho que agora estamos gravando. Então, bom dia, Eliane. Bom dia, Paula. Uma grande alegria estar contigo ainda aqui por tela. Aqui na Floresta a gente diz que a alegria é uma forma de resistência, né? Então, é muito bom esses encontros. Ah, eu também. Eu fiquei muito feliz de poder ter traduzido o teu livro, de se encontrar e de falar um pouco com você, com essa paisagem linda atrás de você também. Eu te agradeço muito por publicar esse livro, né? Para o público francês conhecer outras complexidades do Brasil. Mas, realmente, quando eu li esse livro, adorei. E já tinha lido outros livros de você, Olho da Rua, por exemplo. E sempre quis publicar algo de você. E quando eu li o Brasil Construtor de Ruínas, eu pensei, ah, é esse que eu vou publicar primeiro. Então, realmente, muito obrigada também. E, então, porque eu te conheço, então, há bastante tempo, mas muitos franceses não te conhecem. Então, eu queria que você se apresentasse um pouco, fala quais são as grandes pautas do teu trabalho jornalístico. Enfim, se apresenta, por favor. Sim, bom, meu nome é Eliane Brum. Eu sou jornalista há quase 35 anos. E eu venho cobrindo direitos humanos. E há vários anos, quando eu entendi que a emergência climática atravessava todos os temas, desigualdade racial, desigualdade de gênero, desigualdade de espécies, todos os temas que eu cubro, eu entendi que eu precisava, que eu precisava, estava me tornando uma jornalista climática. Eu entendo que, nesse momento, ou a gente é jornalista climático, ou a gente não é jornalista, porque se a gente não entender a emergência que a gente vive, a gente não consegue escutar todas as questões e as desigualdades que atravessam esse mundo. Eu vejo a questão ambiental e a emergência climática não como uma outra coisa, como uma outra caixa, mas como aquilo que atravessa todas as questões que antes eu cobria. E eu entendi isso escutando as pessoas e percebendo que essa questão da transfiguração do clima e da extinção em massa de espécies estava transfigurando a vida dessas pessoas. Bom, eu venho meus... Nesses mais de 30 anos, os meus principais trabalhos são trabalhar com o que eu chamo de desacontecimentos, que é uma ideia... Obviamente, o jornalismo é um campo de disputa política e aquilo que se escolhe contar é uma escolha política. E eu sempre me contrapus ao jornalismo convencional das grandes empresas, de que a morte e a vida de alguns valiam menos que a de outros. Então, eu escolhi contar as histórias reais daqueles que não costumam estar... não costumam estar nas páginas dos jornais. O que eu chamo de a extraordinária vida comum. Eu atuei muito, morei 17 anos em São Paulo, antes morava em Porto Alegre, e sempre trabalhando com as periferias urbanas. e os meus principais projetos nos últimos 10 anos... Eu trabalhei 21 anos em redações da grande imprensa e, em 2010, eu decidi que eu ia me tornar freelancer para ter mais autonomia para projetos de longo prazo. Os meus principais projetos são acompanhar... Eu acompanho desde 2000 e... Desde os anos 2000... Uma família que se... Converteu naquilo que nos anos Lula, nos anos do PT, no governo, se chamou de classe C ou nova classe média, né? Teria deixado de ser pobre para se tornar nova classe média. Na periferia de São Paulo, esse é um dos meus principais projetos que continuam em curso. E eu passei a acompanhar, em 2011, as famílias de ribeirinhos, que é uma população, uma comunidade tradicional da floresta amazônica, expulsos pela hidrelétrica de Belo Monte e, então, convertidos em pobres na periferia de Altamira e de outras cidades aqui da região. Em 2017, eu decidi me mudar para deixar São Paulo e me mudar para Altamira, que é um dos epicentros da destruição da floresta amazônica, é a cidade mais violenta do Brasil. Em alguns anos, em outros anos, é a segunda mais violenta, é certamente a cidade mais violenta da Amazônia. e porque eu, assim como outras pessoas, defendo que, nesse momento que a nossa espécie vive o maior desafio de toda a sua trajetória, a emergência climática e a existição em massa de espécies, a gente, obrigatoriamente, tem que deslocar os conceitos do que é centro e do que é periferia e os enclaves naturais, os suportes naturais de vida, os enclaves de natureza, como os oceanos, como as florestas tropicais, Amazônia, a morte, todas elas, tem que, obrigatoriamente, ser os centros desse mundo, não como retórica, não como metáfora, mas porque, legitimamente, são os centros, porque deles dependem a nossa própria sobrevivência, como espécie. Então, eu defendo, junto com outras pessoas, que a Amazônia é mais central do que Paris, por exemplo, do que Washington, do que Pequim, do que Frankfurt. Isso significa também colocar na centralidade um outro tipo de pensamento, porque não será o pensamento de matriz ocidental, branco, eurocêntrico, masculino, patriarcal, binário, que nos trouxe até o abismo da emergência climática, que vai nos tirar do abismo. isso não faz nenhum sentido. Então, o pensamento que deve estar no centro são os pensamentos dos povos que seguiram sendo natureza, dos povos que não só convivem com a natureza, mas são natureza, entendem esse mundo como um intercâmbio constante em que o humano não é hierarquicamente superior a nenhuma outra forma de vida, um intercâmbio constante, uma troca constante entre seres humanos e não humanos, visíveis e invisíveis. Nem todo mundo sabe que parte da floresta amazônica foi plantada pelos ancestrais dos atuais indígenas, que não só vivem com a floresta, mas também plantaram parte dessa floresta. Então, esse pensamento capaz de viver que tem ciência e tecnologia extremamente complexa, apesar de não chamarem por esse nome, tem que estar na centralidade do enfrentamento da emergência climática. Como eu defendia isso e não basta defender uma ideia, a gente precisa viver essa ideia, eu entendi que eu precisava para ser coerente fazer o deslocamento com o meu próprio corpo. então eu me deixei São Paulo, que é o maior centro do Brasil no sentido convencional, para viver na Amazônia, que é um dos maiores centros do planeta nessa nova perspectiva. Então, isso eu passei a cobrir, hoje eu cubro o Brasil e o planeta desde a Amazônia a partir de uma perspectiva da Amazônia, que faz bastante diferença. então esse é, resumidamente, isso é um pouco do que eu sou. Ótimo, ótimo, muito interessante. E, então, o livro Brasil Construtor de Ruínas, você lançou no Brasil em 2020, foi ou 2019? Final de 2019. 2019. E, então, eu queria que você apresentasse um pouco esse livro e por que você escreveu nesse momento preciso e qual foi a mensagem que você quis passar, bom, pelo público brasileiro, certamente, mas se você pensa que tem uma relevância também para o público francês ou europeu em geral. Brasil Construtor de Ruínas é um livro é um livro que eu escrevi também para ser capaz de entender o país em que eu vivo. Acho que a primeira leitora do meu livro sou eu mesma, é isso em todos os livros que eu escrevo. e eu acho que muita gente na Europa, na França, deve estar se perguntando o que aconteceu com o Brasil. Como era Lula, nos anos Lula, eu me lembro que em 2010, 2011, eu dei algumas palestras em países europeus porque estava todo mundo interessado em saber o que tinha sido esse país que de repente tem milhões, mais de 30 milhões de pessoas deixam a pobreza, um país cheio de potência, o Brasil virou de repente um país pop. Esse país do futuro virou o país do presente, né? Se acreditava nisso, que o país do futuro tinha chegado ao presente. Exatamente. E eu, como eu fazia esse trabalho, eu faço esse trabalho de acompanhar uma família que se tornou classe média nesse momento, então eu dei várias palestras sobre isso. E aí as pessoas, eu acho que se perguntam hoje no mundo inteiro o que aconteceu, né? De repente nós temos parte do dos dirigentes do PT, o próprio Lula foram presos por corrupção e a gente tem no poder Jair Messias Bolsonaro, um homem de extrema direita que eu já escrevi várias vezes, não porque eu tiro da minha cabeça, mas por investigação que é um genocida, né? que é hoje um dos homens, um dos maiores criminosos do planeta, porque ele está destruindo a Amazônia e sem a maior floresta tropical do mundo não tem chance de enfrentar o superaquecimento global, além de ter comprovadamente, né? a universidade mais importante do Brasil, ou uma das principais do Brasil, que é a Universidade de São Paulo, fez uma pesquisa junto com a Conectas, uma organização não governamental de direitos humanos, mostrando que, analisando mais de 3 mil normas federais e mostrando que comprovadamente o governo Bolsonaro executou um plano de disseminação do coronavírus para obter a chamada imunidade de rebanho, além de outros, mais tarde, a CPI da Covid feita no Congresso, a investigação feita no Congresso mostrou que também tinha outros objetivos de corrupção na questão das vacinas, enfim, mas o fato é que o Brasil já morreram mais de 600 mil pessoas de Covid, o que é entendido e há várias ações no Tribunal Penal Internacional tanto de extermínio, que é um crime contra a humanidade, como de genocídio, que é o mais grave crime contra a humanidade, especialmente usado contra os indígenas para abrir as suas terras na Amazônia para exploração. Bom, então a gente sai de um momento em que o Brasil estava sendo festejado no mundo para um momento em que o Brasil horroriza o mundo. isso vendo de uma forma muito simplista, né? Mas, mas, sim, é parte da verdade do que vivemos. Então, eu, o meu livro, eu acho que ele tem uma importância grande, é claro que eu sou autora, mas eu acho que ele tem uma importância grande para o público francês, além de outros públicos, porque o Brasil não é uma questão, não é um país que se pode ignorar, e não, eu não digo isso porque eu sou brasileira, não se pode ignorar o Brasil exatamente porque ele tem 60, ele abriga no seu território, ou desabriga, 60% da maior floresta tropical do planeta, central para qualquer enfrentamento da emergência climática, ou seja, central para sobrevivência de toda espécie humana, sem falar de todas as outras. Então, eu tenho escrito há muitos anos que o Bolsonaro não é uma ameaça só para os brasileiros, ele é uma ameaça para o planeta. Então, entender o que aconteceu no Brasil, entender o que está em jogo, eu acho fundamental para qualquer cidadão desse planeta. Meu cachorro está se coçando e está tremendo a tela do computador, mas acho que daqui a pouco ela para. eu busco exatamente no meu livro traçar o que aconteceu nessas duas primeiras décadas desse século no Brasil para entender o que foi ruptura e o que é continuidade. E eu faço isso, eu afirmo isso com muita tranquilidade, de forma realmente independente. Eu tenho um lado como jornalista, sou uma pessoa de esquerda, mas eu consigo mostrar, eu acredito muito fortemente que ou a gente enfrenta as contradições, a gente vai com as contradições e não negando as contradições, muito menos os erros, ou a gente não consegue avançar. E eu acho que o Brasil precisa enfrentar suas contradições, os governos que estiveram precisam enfrentar suas contradições para que a gente possa criar um caminho possível no já. A gente agora tem muito perto essa eleição do ano que vem no Brasil, agora, a hora do ano já está quase aí, ela é vital, não só de novo, nada mais no momento em que se enfrenta a emergência climática e a sexta extinção de espécies, nada mais importa só para o Brasil, não só porque o mundo é globalizado, mas porque no Brasil está a Amazônia, que é também o enclave mais biodiverso, então, tudo que acontece aqui interessa o mundo todo hoje, e essa eleição é vital, então, eu procuro mostrar os avanços do Partido dos Trabalhadores, e foram muitos, por exemplo, é preciso entender que o Brasil é um país estruturalmente racista, um país construído sobre corpos humanos, primeiro dos indígenas, dos povos originários, depois dos negros escravizados, que se manteve estruturamente racista, e a primeira política pública de inclusão dos negros, o Brasil foi o último país das Américas a formalmente abolir a escravidão em 1888, e a primeira política pública de inclusão dos negros na sociedade brasileira aconteceu nesse século, mais de 100 anos depois, no governo Lula, com forte reação das elites. E essa política de inclusão são as cotas, né? São as cotas, é o estatuto de igualdade racial, são diversas políticas também conectadas a essa, não explicitamente políticas de inclusão da população negra, mas, por exemplo, o fato de que as domésticas passaram a ter os direitos dos mesmos trabalhadores, sendo que a maioria das domésticas são negras, né? E o trabalho doméstico no Brasil é um tipo de escravidão contemporânea, né? E isso teve uma forte mudança nesse momento, extremamente tardia, mas com uma reação muito violenta de parte das elites brasileiras. Então, teve todos esses, teve vários, o acesso à primeira geração de jovens negros que, né, acenderam, que entraram na universidade, o que fez uma enorme diferença no debate brasileiro e tudo que está acontecendo agora. também com muita reação das elites. Então, teve uma série de ações muito importantes. Ao mesmo tempo, é necessário entender que essa, a redução da pobreza no Brasil nos anos, especialmente nos anos Lula, no segundo mandato de Lula, no primeiro, no início do primeiro mandato da Dilma, ela é, ela não se deu por uma, por uma, por distribuição, por redistribuição de renda, por taxação de grandes fortunas, não se tocou na renda dos mais ricos, né, não se tocou frontalmente, não se enfrentou frontalmente o problema da desigualdade do Brasil, que é, no meu ponto de vista, uma desigualdade principalmente racial, não se tocou nisso, tanto que o Lula se orgulhava de dizer que os bancos nunca lucraram tanto como no governo dele, então, não tem uma mágica, o que aconteceu foi, quem pagou a conta foram, foi a natureza e os povos natureza, né, o que a gente chama de custo natureza, o custo natureza é que fez isso que parecia uma mágica e que nunca foi mágica, né, e a Amazônia e os seus povos pagaram e estão pagando isso de uma forma muito brutal, então, foi o governo, os governos do PT que trouxeram também, reativaram um projeto da ditadura empresarial militar do Brasil que foi de 1964 a 1985 com as grandes hidrelétricas na Amazônia que até que estão tem causado um enorme impacto e de certa forma abriram a porteira, né, e eu mostro então, por exemplo, que a a redemocratização do país a partir de 1985 ela é ela a gente tem a a Constituição de 88 que é uma Constituição cidadã muito importante onde foi reconhecido os direitos dos povos originários por exemplo teve vários avanços mas todos os governos de redemocratização alguns mais outros menos de alguma forma seguiram o a mesma política para a Amazônia estabelecida na ditadura que é olhar para a floresta com o olhar colonizador a floresta como um corpo para a exploração né um corpo onde se vai se tira se arranca o que for preciso e depois se deixa os restos desse corpo sem nenhum respeito à autodeterminação dos povos que vivem na floresta com a floresta sendo floresta também então eu mostro as várias contradições né desses tanto tanto os grandes importantes avanços que tiveram os governos do PT como os recuos como não ter feito a reforma agrária de forma efetiva na grande janela histórica que tivemos para fazer a reforma agrária e como a reprodução do projeto da ditadura para a Amazônia e para outros biomas também muito importantes como o Cerrado e tento interpretar porque isso acontece né que tipo de formação tem o próprio partido enfim e eu faço isso a partir dos meus do meu trabalho de da minha investigação jornalística tanto nas periferias quanto na no que se chama de periferias né dos grandes centros urbanos especialmente São Paulo quanto tá fazendo barulho né quanto na quanto na Amazônia e para a gente chegar até entender quem é Bolsonaro porque se o nosso problema fosse Bolsonaro a gente estaria numa situação muito melhor do que estamos né Bolsonaro ele não é criador Bolsonaro é criatura né Bolsonaro é resultado de todas as fraturas jamais enfrentadas na história do Brasil e caso ele seja derrotado em 2022 é a gente vai continuar com o bolsonarismo o bolsonarismo vai além o bolsonarismo o que a gente chama de bolsonarismo que é esse modo de entender o Brasil e o mundo ele precede Bolsonaro e ele vai seguir para além de Bolsonaro e esse é o nosso grande problema e ele tem mantém apesar de tudo né uma parte muito arraigada né muito fiel de seguidores então é o meu livro busca entender todo esse processo mostrar como o o eterno país do futuro que sempre foi como o Brasil se viu e outros países viam o Brasil acreditou que tivesse alcançado o presente e se descobriu atolado no passado né no passado jamais resolvido um passado brutal né como o Brasil teve que se haver com o retrato né com com sua própria imagem nesse espelho fragmentado uma imagem muito difícil não não um país paradisíaco mas um país em que as praias estão poluídas em que a Amazônia está sendo está chegando cada vez mais perto do ponto de não retorno não mais o país cordial do povo alegre e contente mas um país brutal né que extremamente racista né cheio de extremamente violento extremamente homofóbico então tudo isso eu busco explicar com rigor de investigação e com independência e com honestidade que eu acho que o mais importante no jornalismo é a honestidade então essa eu acho que é isso é é o Brasil consultor de ruínas né e que o nome é esse exatamente porque eu entendo que o Brasil vem isso que a gente chama de Brasil e começa em 1500 com a invasão dos europeus dos portugueses é um grande construtor de ruínas e estamos construindo agora as ruínas da floresta amazônica terminando de construir as ruínas da floresta amazônica além de várias outras ruínas que estão em curso é ótimo e realmente eu gostei bom só rapidamente muito do seu livro porque como você falou no começo eu acho que você também reconhece muito bem o seu lugar de fala como disse Jamila Ribeiro o que eu acho muito importante então você já no começo fala que é mulher branca de esquerda do sul do Brasil e que você não é culpada pelas coisas dos seus antepassados mas que você é responsável e eu achei essa diferença muito muito interessante porque muitas pessoas dizem isso não sou culpada do que meus antepassados fizeram você não é culpada mas é responsável e acho essa diferença muito importante e também eu gostei muito do que você falou sobre a ditadura militar e sobretudo que os torturadores não foram condenados nenhum militar foi condenado isso é verdade que na França já há muitas pessoas que não sabem que teve ditadura no Brasil porque como é um pouco tudo misturado as pessoas pensam bom, se teve ditadura pelo menos os torturadores foram condenados e você fala e gostei muito dessa análise de enquanto os torturadores não foram condenados vai mostrar que a vida humana no Brasil não tem muita importância e enfim teve várias várias coisas que realmente me marcaram no seu livro enfim eu só queria lhe dizer exatamente a gente sai a gente faz um processo de redemocratização numa democracia deformada porque não no Brasil um torturador pode encontrar a pessoa que torturou na padaria isso acontece às vezes e isso é brutal Bolsonaro é em parte resultado de toda impunidade dos militares que cometeram crimes no Brasil ele mesmo começa deixa começa a sua carreira política depois de planejar um ataque terrorista de colocar bombas em quartéis por melhores salários ou seja para algo em seu benefício no benefício corporativo mas então ele planeja um ataque terrorista e no julgamento absolutamente vergonhoso do tribunal militar ele é absolvido e aí inicia uma carreira de mais de quase 30 anos no parlamento especialmente onde em quase 30 anos ele consegue aprovar dois projetos para mostrar a competência do atual presidente do Brasil e aí começa a fazer uma outra série de crimes nesse momento mesmo e continua impune e o Bolsonaro não sofreu impeachment exatamente porque ele continua servindo as elites extrativistas brancas do Brasil e então para terminar eu só queria que você nos falasse um pouco dos seus projetos futuros bom você acabou de lançar no Brasil um último livro que fala especificamente da Amazônia então se você pudesse falar um pouquinho desse livro e para o ano que vem 2022 se você tem outros projetos em curso ou se você vai continuar trabalhando nesse projeto que você falou sim então eu tenho muitos projetos eu acabei de lançar um livro aqui no Brasil que chama é difícil não tem como traduzir mas é Banzeiro Cotô uma viagem à Amazônia centro do mundo que busca mostrar o percurso que eu fiz nesses anos todos no processo que eu chamo de amazonização ou de reflorestamento então eu conto esse percurso a partir das pessoas humanas e não humanas visíveis e invisíveis que eu encontro na floresta e que vão me transformando é um livro para reivindicar o reconhecimento da legitimidade da Amazônia como centro como um dos principais centros do planeta e da necessidade urgente de nos tornarmos um outro tipo de gente para poder um outro para construir um outro tipo de para criar um outro tipo de sociedade capaz de enfrentar a emergência climática e ser capaz de viver com todos os outros sem destruir nem os outros nem o que a gente chama de planeta então esse livro é também um convite a amazonização porque eu acho que a gente não tem tempo e nem todo mundo tem a chance de fazer o percurso que eu fiz então é a minha colaboração e um convite para as pessoas se amazonizarem e para a luta eu entendo que estamos numa guerra climática que não é uma guerra contra o clima o que não faria nenhum sentido é uma guerra contra a minoria dominante que nos trouxe até a emergência climática até a exceção de massa de espécies então que é basicamente uma minoria composta por bilionários e super milionários suas corporações seus lobistas seus executivos e os governantes os vários governantes desse planeta que os que estão a seu serviço uma minoria dominante que está acostumada a se safar de tudo e que acredita que construindo seus bunkers na Nova Zelândia ou tentando algumas viagens espaciais para ver se acha algum planeta novo para destruir vai conseguir escapar da emergência climática não vai mas continuam destruindo nesse nosso planeta então eu vejo como uma guerra entre a maioria espolhada e a minoria que está destruindo claro que estou colocando isso de uma forma mais simplista aqui mas que no meu livro ela se complexifica é bem mais complexa e vou mostrando também quem são os povos florestas os povos amazônidas os povos da Amazônia e como eles se articulam e como se faz a resistência hoje na floresta então meu livro também é um convite à luta a luta porque eu tenho ficado Paula muito perplexa com o fato de a gente ter perdido a nossa capacidade de algo muito básico de qualquer ser que é instinto de sobrevivência porque se a gente tivesse qualquer instinto de sobrevivência algum resquício de instinto de sobrevivência a gente estaria já teria colocado já estaria vivendo conforme a centralidade da Amazônia dos oceanos e de outros enclaves da natureza e não pensaria em nada mais desde que dorme desde que acorda até a hora de dormir para quem consegue dormir a não ser enfrentar a emergência climática porque estamos em risco de extinção e o que pode ser maior do que isso então não é à toa que adolescentes inspirados por Greta Thunberg estão desesperados porque eles vão viver num planeta muito mais hostil se nós continuarmos nessa inércia porque é por nós eu vivo em um podcast falando que a gente está usando essa metáfora que a gente está numa casa em fogo e a gente fica sentando olhando o fogo em torno e se perguntando se realmente está em fogo o que devemos fazer e sem esse instinto de sobrevivência para apagar o fogo né sim é assustador né porque exatamente isso a imagem que a Greta traz da casa planeta em chamas aqui na Amazônia essas chamas seguidamente são literais e assim é o básico né é o instinto básico se a tua casa tem chamas tu corre tu não fica pensando né o que tu vai fazer tu não fica esperando ter esperança para fazer alguma coisa não fica fazendo abaixo assinado nem emoção de repúdio tu corre e tu também não pede ajuda aos incendiários né a quem botou fogo na casa tu vai buscar aqueles que sempre viveram na casa que construíram parte da casa né então todas essas coisas básicas do senso comum do instinto de sobrevivência parece que perdemos né eu também tenho escrito tentando analisar entender o que é isso então o meu eu acabei de lançar esse livro que eu acho que é um é um livro muito importante mas é claro eu não ia achar diferente então vamos esperar o que os outros dizem né é e vou seguir o meu trabalho eu sigo com o meu trabalho na periferia da grande São Paulo acompanhando né o que vai acontecendo e sigo com o meu trabalho aqui acompanhando as famílias expulsas por um grande projeto que no meu entendimento produziu uma uma espécie de de crise climática localizada que foi a hidrelétrica de Belo Monte mas eu tô meu meu foco principal além de tudo isso é trabalhar pra que a Amazônia isso que significa todos os seus povos isso significa esse outro tipo de pensamento ganhe seja seja reconhecida como centro que é e que as pessoas vivam e lutem e ajam de acordo com a sua própria centralidade e também tenho trabalhado na questão do futuro que eu acho fundamental pra gente fazer esse enfrentamento a gente resgatar o futuro que nos foi sequestrado por esses ditadores eleitos que só tem passados falsos a oferecer porque o futuro deles é a serviço das grandes corporações é um futuro de hostil então resgatar nossa possibilidade de imaginar o futuro pra poder agir no presente isso significa então a gente é muito bom a gente tem sido muito bons a indústria de entretenimento tá aí pra provar isso em imaginar vários finais de mundo de todos os tipos quando nem seria tão necessário porque basta em alguns lugares apenas olhar pela janela mas precisa imaginar o fim do capitalismo ótimo então é isso obrigado muito obrigada pelas explicações e pela apresentação de você então te desejo tudo de bom e eu sei que daqui a pouco você vai ficar fora da rede e vai ficar fora de todas as telas essas comunicações então te desejo uma boa pausa que se já que se já beneficia pra seu trabalho e é muito importante o que você faz então realmente te agradeço pra isso muito obrigada foi ótimo conversar contigo em dois dias eu entro na floresta profunda e aí fico totalmente conectada está mais desconectada da internet mas aproveita aproveita bem e volta de lá com também muitas ideias e muitos muitos livros e muito conhecimento para que a gente soubesse um pouco mais desses povos também muito obrigada Paula e muito obrigada pela edição tão linda tão bem cuidada que tu fez de nada bom então um grande beijo e até breve beijo tchau tchau tchau